O estrago foi grande, o susto maior. Eu assustei, andou até machucando um colega nosso aí, foi para o hospital machucado, o trem foi feio. O socorro às quatro vítimas atingidas pela árvore que caiu em cima de várias barracas da feira, que funciona atrás do bosque dos Buritias, no setor oeste, precisou ser rápido diante da gravidade. Nós chegamos aqui, as vítimas estavam sobre os escombros das tendas, sobre os galhos, foram retiradas, foram imobilizadas, conduzidas para o atendimento médico. Nós viemos correndo, a hora que eu cheguei, um rapaz que trabalha com a dona Neuza veio e ele foi cair, eu ainda ajudei ele a deitar no chão. Ela caiu de costas, pelo jeito machucou bastante também. O senhor da banana também estava debaixo do destroço lá, tinha machucado bastante. Um dos nossos freguês tinha acabado de sair da nossa banca, levou uma pancada na cabeça, caiu um coste também na cabeça. Esse ambientalista destaca que é preciso usar tecnologia para identificar árvores que não aparentam que estão prestes a cair. Hoje existem diversos equipamentos que promovem sensores, que vão mapear a árvore, entender qual é o estado de saúde dela. Então, é uma coisa que a prefeitura pode adotar e pode ser uma solução para identificar árvores que estão com problemas e podem então impedir que essa queda e que ocorra diversos problemas dentro da cidade, como queda em fios elétricos. De acordo com a Agência Municipal do Meio Ambiente, no último levantamento foram contabilizadas mais de 950 mil árvores em Goiânia. Mas hoje esse número é muito maior porque muitas outras foram plantadas. Paralelo a isso, a AMA autorizou a retirada de cerca de 8 mil árvores a pedido de moradores por temerem, porque muitas estavam comprometidas perto ou na porta de casa. Nas unidades de conservação, ele pode acionar a AMA até através do telefone 161. No caso do morador, que essa árvore esteja na sua calçada, ele tem que abrir o processo. Esse processo pode ser feito de maneira totalmente virtual no site da prefeitura, www.goiania.gov.br ou caso ele queira, ele pode presencialmente ir à AMA ou à Agência do Atende Fácil, que ele também vai fazer a abertura do processo. Muitas árvores caem depois de um dia de chuva. Por isso, deve-se evitar ficar embaixo delas mesmo que o tempo esteja bom. Essa árvore poderia estar doente de uma forma interna, que a gente não identificava no seu exterior. Então, essa chuva veio e deu um balanço nessa árvore. Então, com o tempo, vai se passando e acaba que esse este estruturante acaba que não aguenta. No local do acidente na feira, as pessoas alertam que outras árvores podem cair. Caiu uma sábado, salvou nós. Nós, sexta-feira, sexta, quando foi no sábado, ela caiu. Agora, hoje, vem e cai essa aí. Machucou o pessoal e está caindo mais umas duas ou três e tem que olhar para nós que vai cair. Nos parques, nós já fizemos algumas retiradas, onde os técnicos identificaram algum tipo de problema fitossanitário nessas árvores. Então, onde foi identificado, a gente já conseguiu retirar algumas. E tem algumas outras que também fazem parte do próximo trabalho de retirada, já que elas oferecem um grande risco.